E aí galera, tem que ver mais um vídeo? Tem que ver mais um vídeo de Flaminga C2 aqui no canal galera E hoje a gente vai fazer um teste de força entre esses dois tratores aqui Esse Nihonit T7 e esse Case, eu acredito que seja um Case ou um Maserferson Mas eu acredito que seja Case, né? Case... Mas enfim, vamos fazer um teste de força entre os dois Bom, um detalhe aqui entre os tratores é que eles são exatamente iguais Muda pequenos detalhes galera, como por exemplo Aqui por exemplo atrás, ó, é tudo igualzinho galera, olha só É idêntico a parte traseira do trator Muda um pouquinho a cor do vidro do de cá com o de cá, né? O que muda mais mesmo é a frente do trator, né? Que muda um pouquinho, isso aqui é mais redondado, isso aqui é um pouquinho mais quadrado, né? Mas são esses mínimos detalhes do trator e a marca, né? Mas o resto e também o meio do pneu aqui, né? Mas enfim, o resto é tudo igual, né? Então vamos fazer um teste de força, galera, com eles A gente vai puxar esse peso aqui, beleza? Esse negócio aí pra testar a força e tal Vamos fazer isso aí na estrada mesmo, já que não tem veículo circulando Aproveitar agora, finzinho de tarde, né? E não tem quase ninguém aqui Vamos pegar o Nehont aqui primeiro, então Tô com o volume bem alto aqui, galera Não sei como é que tá saindo pra vocês Mas beleza, né? Vamos conectar aqui Pronto, conectou Vamos então ali na estrada Vamos ver até onde esse trator vai, né? Vou começar lá do fundo pra cá, galera Vamos só chegar até lá Eu vou começar lá de trás De onde vende leite E vamos ver até onde ele consegue ir Com o peso máximo aqui, mais ou menos, né? Vamos tentar pôr no máximo E vamos ver até onde ele vai conseguir levar Acho que nem precisava ter vindo o Tonk pra trás, né? Mas beleza Vamos pôr aqui o peso no mais pesado que tiver Level 5 é o máximo, galera Vamos ligar o equipamento Calma aí 4, 5 Acho que a gente tem que baixar ou tem que subir? Eu não lembro agora Beleza Tá ligado o equipamento Vamos botar aqui a opção com mais força, né? E vamos ver até onde ele vai, galera Ele vai ficando mais pesado, galera De acordo com o que a gente vai andando aqui, ó Vocês podem perceber que o peso Em cima vai indo pra frente, né? Aqui em cima esse peso, ó Tá reduzindo a velocidade Já tá em linha reta aqui Vamos ver até quanto que ele vai, galera Parou, então Aqui não vai Só uma ainda aceleração E esse aqui que é o modo mais forte, né? Ele tá andando ainda Tá andando um pouco ainda, galera Tá não, ele tá patinando Então ele foi até 173, galera Que é essa numeração aqui de cima, aqui, beleza? Bom, então vamos desligar aqui Vamos levar pra lá E vamos com o próximo trator, né? Que agora vai o case aqui E vamos ver qual que vai mais forte, ó Lembrando Esse foi 173, galera 173 foi o máximo que ele conseguiu aí Até ele parar e patinar, né? Vamos com o próximo trator aqui, então Vamos lá Galera, lembrando Segunda-feira sai mais uma gameplay de Farming Sobre 2015 Aqui no canal, tá? A gente trabalhando com civicultura Estou pensando em pôr um novo mapa, galera Um mapa bem mais top e bem maior Mas não sei Vamos continuar com aquele mapa por enquanto A gente vai vendo o decorrer da gameplay aí Dos vídeos A gente altera ou não, né? O mapa A série, né? Que a série é Tô lascado com tanta lasca É o nome da série que eu dei Se alguém não viu o nome lá da playlist Tá esse Tô lascado com tanta lasca, né? Que é nosso objetivo É mais trabalhar com lasca de madeira, né? Que a gente fez um negócio bem legal Bem da hora A gente fez lá Eu coloquei, né? Os caminhões descarregaram Eu tomava recurso play Subindo uma montanha lá Ficou muito top Lá essa estrada ali Trabalhando lá, né? Quem não viu Recomendo assistir A gente já saiu o primeiro vídeo já, né? Então recomendo Dá uma passada lá no canal Lá Aqui no canal, né? Aqui no canal E vai na playlist Tô lascado com tanta lasca, tá? Vai tá lá, beleza? Bom, vamos começar daqui mesmo Vamos botar aqui Já tá level 5 É só a gente ligar Botar aqui com mais força Simbora, então, né? Vamos ver até onde que ele vai Bom, como eu falei, né? Os tratores são iguais Salmando um pouco a performance A forma deles O formato e a marca Então eu acho que eles vão Exatamente iguais Na mesma quantidade, galera Mas vamos ver aqui, né? Ó, 150 160 61 Assim não vai mais Não Então, galera Acabou aqui que o Nihonit Ganhou, né? Ganhou por 10 de diferença Então, porque Ó, agora começou a patinar Mas enfim, né? Bom, galera O Nihonit Ganhou por 10 de diferença Não, 8 É 8 por diferença Então o Nihonit É considerado um pouquinho Mais forte que esse case aqui, tá? Então se você quer Se você é Que escolhe Tratores pela força E não pela marca Eu geralmente escolho Pela marca do trator Como eu acho mais top Por exemplo Entre esse case E o Nihonit Eu prefiro o Nihonit Bom, a gente já viu Que ele é bem mais forte Nem tanto mais forte Mas é mais forte Que o case Então é isso aí, né, galera Bom, se vocês querem ver, galera Outros veículos É A gente fazendo de força aí Vocês deixam o duelo O duelo, né? Nos comentários, né? Com qual trator vocês querem Que eu faço Vocês querem que eu faça Entre o Por exemplo Entre um case E um John Deere John Deere O Nihonit E assim vai Vocês colocam os nomes Dos veículos Que é xzinho, né? Pra dizer lá e tal Mas enfim Coloca aqui, por exemplo O case 15x Nihonit Por exemplo, né? Como seria 15x Nihonit Pra gente fazer o teste aí Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você gostou Deixa seu like aí Se inscreva Não se esqueça 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 Até o próximo vídeo Valeu Fui